Acompanhamento pré-natal e exames durante a gravidez podem ajudar a proteger a mamãe e o bebê. E o SUS oferece esse apoio. Beatriz está grávida de cinco meses, é o terceiro filho e a gravidez é de alto risco. Ela faz acompanhamento no Hospital Universitário de Brasília, uma referência em gestação que pode apresentar problemas. O pré-natal desde o início, assim que descobri que estava grávida, já corri para fazer o pré-natal. O acompanhamento pré-natal integral durante a gravidez é fundamental para prevenir e identificar enfermidades e evitar possíveis complicações para a mãe e o bebê. Consultas, testes rápidos e exames são oferecidos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em todos os estados, há as unidades básicas de saúde que estão prontas para acolher essa paciente. Desde o período pré-concepcional até a época em que ela engravida. Para os especialistas, o ideal é que o pré-natal comece na fase pré-concepção. Ou seja, quando a mulher decide engravidar, ela deve procurar um médico, fazer exames e tomar alguns medicamentos que preparam o corpo para uma gestação saudável. A chegada da Estela está próxima e Miriam lembra que ter procurado o pré-natal na primeira semana salvou a sua vida e da filha. No início eu tive hiperemese gravídica, eu perdi 7 quilos em duas semanas e aí eu me desidratei muito rápido. Aí eu fiquei internada e dei o início de anemia. Cuidando certinho, tomando vitamina, melhorei aos poucos, ainda fico meio enjoada, mas em comparação ao começo, está tudo certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.